Primeiro lugar na Absoluta TVN Pessoal, aqui do meu lado a rapaziada do Cerrado Sólido na TVN Brasil E a gente vai bater um papo especial aqui com o nosso amigo Cristiano Claro que vai apresentar os demais componentes aí da banda Tudo bem Cristiano, boa noite Boa noite, pra gente é um prazer estar aqui fazendo parte dessa festa maravilhosa Nós somos da banda Cerrado Sólido Hoje a gente vai fazer aqui um funk soul brasileiro autoral A gente trabalha exclusivamente com músicas próprias, composições próprias Nossa banda tá na estrada já tem uns dois anos E eu vou apresentar a galera, aproveitar aqui Claro, o Armando, né? Vamos apresentar o Armando ali Temos aqui no contrabaixo o Luciano Caverna Luciano Caverna, tudo bem Luciano? Boa noite Tranquilo, boa noite Mozeirão de locutor de Rádio AM Quase, tô quase lá, né? Tô quase lá Agora o Luciano vai apresentar quem pra gente aqui? O Felipe O Felipe, você não fica meio humilhado aqui com o Armando aqui do seu lado, não? Meio, né? Meio, né? Muito alto, um pequenininho, mas legal Agora, eu vou entrevistar o Armando, será que eu consigo? A barca boca é grande, né? Tudo bem, Armando, boa noite Boa noite Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a importância desse projeto Cultura e Movimento aqui no Centro-Oeste Bom, todo projeto cultural tem que, hoje em dia, ser levado a sério Porque falta bastante isso pra nossa população A gente tem músicos muito bons, muita gente aqui no DF e em torno Que tá escondido, às vezes A gente tem que ter mais iniciativas desse tipo de gente, a gente fica contente por participar desse tipo de iniciativa E isso, espero que continue acontecendo Agora, Armando, eu gostaria que você apresentasse ali o nosso amigo Natal Natal Olha, pessoal, pensou em Natal? Papai Noel aqui, né? Exato Tudo bem, boa noite, Natal Boa noite Daqui a pouquinho vai subir ao palco É, daqui a pouquinho Eu gostaria que você mandasse um recado, então, para os organizadores desse evento Eu queria, em primeiro lugar, agradecer por dar oportunidade pra bandas novas Principalmente bandas que são autorais, fazem som próprio Não é fácil hoje aqui em Brasília, né? Agradecer a oportunidade E dar um alerta aí pra galera continuar fazendo isso Porque tem muita coisa legal, né? A gente vende o nosso peixe, mas a gente conhece muita banda legal também Muito trabalho bacana aí, autoral em português Som legítimo de Brasília que precisa ser mostrado Eu tô vendo aí que vocês só cantam a composição própria, né? Só, só, são composições próprias nossas Alô, Cristiano! Mas aí, Cristiano Você falou que a banda, como é que tá entrando agora nos estúdios? É isso aí, a gente tá entrando em estúdio agora A gente vai fazer uma gravação, fazer uma filmagem, um DVD dentro lá do estúdio E a gente pretende, com essa gravação, divulgar o nosso trabalho Pra que as pessoas possam conhecer Lembrando mais uma vez que a gente trabalha exclusivamente com músicas próprias A gente priva isso aí E a gente tá entrando em estúdio agora essa semana Assim que ficar pronto, eu vou te procurar Vou te mostrar o nosso trabalho Pra você conhecer, pra você divulgar, ajudar a gente também E é isso aí, Cerrado Sólido Valeu, meu irmão, valeu a presença de todos aí Olha, pessoal, então já fica de olho Daqui a pouquinho tem nas ruas, nas lojas aí CD ou DVD da rapaziada aí Cerrado Sólido Mas aí, manda um contato em vocês aí Uma vez que a gente tá falando aí pra todo o Brasil Beleza, quem tiver afim de conhecer a banda Cerrado Sólido É só acessar o site www.cerradosolido.com.br Se quiser algum outro contato também Tem o meu telefone, que é meu particular mesmo Pode ser o contato também, 8420-4131 E pode contatar também a DPW Que é uma empresa aqui de Brasília que tá crescendo O VE de São Paulo tá crescendo aqui em Brasília Que tá apoiando a gente também DPW, que fica com a sua sede lá no Guará Quem quiser, é só entrar nesses contatos aí www.cerradosolido.com.br Tem todo o nosso material lá Em breve vai estar também o DVD exposto lá no site Agora, manda um recadinho para os organizadores do evento Cultura e Movimento aqui no Centro-Oeste Cara, eu acho muito importante isso aí O pessoal tá fazendo, acontecendo Dando oportunidade pra artistas Que estão, entre as começando agora A gente, eu particularmente tenho 15 anos de música E isso é muito importante Ter esse apoio, ter esse reconhecimento Dessa pessoa Valeu galera, nós estamos juntos aí E quero dizer mais uma vez que isso é importante A gente unir essa cultura Saber que o nosso estilo é um estilo de funk, de soul De maracatu, de música popular brasileira E a gente tá tocando no evento aqui Que digamos que é de uma banda de pagode Isso é legal, essa união de estilos Que dá, que traz essa miscelânea de culturas E só enriquece a música brasileira Valeu galera do movimento, é isso aí Cerrado Sólido aqui na TVN Brasil